Bora mais um ao vivo! Não houve pensamentos, tá se mordendo por dentro, e tá se mordendo por dentro Cara amarrado não apaga sentimentos, e tá se mordendo por dentro, e tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, eu já vi, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, eu já vi, vou te esquecer Não aceitou o nosso fim, está desesperado Falando de mim, tá me queimando por aí, seu nome na sua boca anda bem ruizinho E quem não ouve palavra, não ouve pensamento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrado não apaga sentimentos, e tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, eu já vi, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você, eu já vi, vou te esquecer A rocha naína, bora Jonas, Jonas do Paredão, ao vivo Bora, moleque Bora, mais uma E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho um compromisso Meu estado tá valendo o quê Você quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não pingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem, nananina e vem Igual ela só uma, igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem, nananina e vem Igual ela só uma, igual você tem cem E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho um compromisso Meu estado tá valendo o quê Você quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não pingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem, nananina e vem Igual ela só uma, igual você tem cem Agora mais uma ao vivo aqui no Madalzão Espetito de Joca Eu preciso do copo, do copo, preciso da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se for por ela ou sou sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagagem Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer O copo, preciso da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, igual eu preciso dela, na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se for por ela ou sou sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagagem Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Música Bora mais uma Bora Marquinhos, senhora, essa aí galera de Lagoinha marcando presença Bora Dailton, a rocha Não era pra ser, mas foi, agora não tem Depois, começou todo o horro Logo que o sol se pôs, me apaixonei Num beijo, você falou posso, eu deixo com a nuvem já é Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a amar a flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Agora Manoel, o gaiatinho Manoel pintou o nome dele E o que duvidava do amor, tô aprendendo a amar a flor Só quero ir se você for Só quero ir se você for E quando eu notei já era Cai de paraquedas Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço Alô Zopa, Elisange, agora César Alô Paulinho, no Paredão Everard Diogo, dentro da oficina A galera mesmo, marcando presença Saudade quando a minha pergunta Tira uma resposta E quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Nem Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oh, paixão Ao vivo Ao vivo aqui, Gijoca Manda ozão no espetinho J.D. Gravações, gravando tudo ao vivo Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando E quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você Nem Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E sentimento seu nenhum Te amo e você Nem Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Oh, paixão Alô, Zão Pedro, Lava Jato Uma grande presença aí Seu João Tassizo Baravanier Agora mais um ao vivo Já falei gravações gravando no ouvido Eu sei que tudo nessa vida O dia passa, mano Eu vou deixar a vontade Que eu tenho passado Eu tenho E ele é um problema Hoje tem só de fumaça Que sabe jogar Vente milionária No corpo do pavelado Eu gosto do nosso estilo E da visão que eu tenho Te pego de jeito Mas não fica apaixonado Eu sou romântico Só pode e amanhã não vem Por quê? Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado De boto de quatro E fim desse rato Caralho gostoso Só não bota, bota Eu sei que tudo nessa vida O dia passa, mano Eu vou deixar a vontade Que eu tenho passado Meu bem Dinheiro é um problema Hoje tem só de fumaça Que sabe jogar Vente milionária No corpo do pavelado Quando tu gosta Do nosso estilo E da visão que eu tenho Eu te pego de jeito Mas não fica apaixonado Eu sou romântico Só pode e amanhã Por quê? Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado E fim desse rato Caralho gostoso Só não bota, bota Quando a vontade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado E fim desse rato Caralho gostoso Só não bota, bota Ao vivo J.D. Gravações Gravando tudo ao vivo A marca da qualidade Bora mais um Gravação ao vivo Eu sei que você fala por aí que não Jura que ele pega o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Passar sentido falta da cama amarrotada Passou pra pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Eu vi que tá errada Tá desesperada Louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que ele pega o seu coração Jura que ele pega o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Passou pra pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Eu vi que tá errada Tá desesperada Louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar J.D. Gravações, gravando tudo ao vivo A marca da qualidade Valeu! Acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Seja não te agonia ou não a dor de frio Eu quero que você E vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que eu quero que você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero que você esteja aqui E vem me amar E vem me amar E vem me amar E vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Becadinho de L Alô, seu Teoni, Construções Bora mais uma Bora balançar, bora dançar, bora de mar E vem me amar Balalalaika E todo mundo só bebe balalaika Balalalaika Balalalaika E todo mundo só bebe balalaika É azulzinha É gostosinha E na balada Ela pira as dovinhas É azulzinha É gostosinha E na balada Ela pira as dovinhas Balalalaika 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 E todo mundo só bebe balalaika Balalalaika 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 E todo mundo só bebe balalaika Balalalaika 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 Balaalalaika Balalalaika E todo mundo só bebe balalaika E todo mundo só bebe balalaica É a Azulzinha, amarelinha E na balada ela pira as novinhas É a Azulzinha, é gostosinha E na balada ela pira as novinhas E todo mundo só bebe balalaica E todo mundo só bebe balalaica E aí, tchau! Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança e balala Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança e balala Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, só levanta a pó Vem pra cá, não fica aí parado Dança em miúdia, o meu chão tem suingado Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória e não quer sair mais não No swing da guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser que eu te venha dançar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar, só levanta a pó Mas meu porró, eu vou tocar Dança, dança, dança e pará Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar, só levanta a pó Mas meu porró, eu vou tocar Dança, dança e pará Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar, só levanta a pó Mas meu porró, eu vou tocar Dança, dança, dança e pará Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar, só levanta a pó Mas meu porró, eu vou tocar Dança, dança, dança e pará Quando eu toque esse meu porró Todo mundo dança, só levanta a pó Vem pra cá, não fica aí parado Dança em miúdia, o meu chão tem suingado Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória, fica na memória Fica na memória e não quer sair mais tão No swing da guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser que eu te venha dançar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar, só levanta a pó Mas meu porró, eu vou tocar Dança, dança e pará Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar, só levanta a pó Mas meu porró, eu vou tocar Dança, dança, dança e pará E ei tchau, é nóis aqui de novo Valeu! Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Bora, mais uma! Jota, dei gravações, gravando tudo ao vivo A marca da qualidade, é senhor! Eu tô com ação de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata, ai que pura Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Onde eu chego Não tem jeito A massa apaga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu pago com o mesmo A rigura é do jeito E diré pra se gastar Eu gosto de luxar Onde eu chego Não tem jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Onde eu chego Não tem jeito Dinheiro é pra se gastar Puxa, menino! Eu tô com ação de uma prostituta Ela é linda, ela é pura Tô de rolê Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que pura Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Onde eu chego Onde eu chego Não tem jeito A massa apaga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu pago com o mesmo A rigura é do jeito E diré pra se gastar Eu gosto de luxar Onde eu chego Não tem jeito E diré pra se gastar Eu gosto de luxar Bora de Onisboa Valeu!